Boletim do Cruzeiro, oferecimento Barulho Centro Automotivo e Laboratório Santa Cecília Abraço amigos ligados do Labras TV, estou chegando com as informações do Cruzeiro nesta terça-feira que marcou o encerramento da preparação para enfrentar o Grêmio amanhã, 7h30 da noite, Arena do Grêmio jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil as duas equipes inclusive já se enfrentaram no Campeonato Brasileiro o Cruzeiro saiu vencedor por 1x0, gol de Bruno Rodrigues para a partida de amanhã, técnico Pepa aguarda a resposta da fisiologia acerca das condições físicas para definir o time titular a lista de relacionados foi divulgada há pouco após o encerramento do último treinamento e a lista é exatamente a mesma do jogo contra o América mas o fato da lista ser a mesma não é garantia de que a escalação será a mesma porque o físico vai mandar muito na definição dos titulares por exemplo, o William é um jogador que vem numa sequência muito grande de jogos é um que a qualquer momento vai precisar descansar o Igor Formiga inclusive foi muito festejado no jogo passado com assistência que deu para um dos gols do Gilberto e exaltado também pelo Pepa à beira do campo na lateral esquerda o Marlon também vem numa sequência grande de partidas mas neste momento o Cruzeiro não tem o Kaique à disposição ele está servindo a seleção brasileira sub-20 então talvez valha o esforço ali do Marlon por mais um tempo e como a lista de relacionados é a mesma Matheus Vital mais uma vez não vai para campo está fazendo um tratamento intensivo para a recuperação de uma lesão muscular e a tendência é que a formação no meio de campo seja parecida talvez não necessariamente com os mesmos nomes mas com a mesma ideia com três jogadores mais pegadores mas também construtores para esse primeiro jogo fora de casa das oitavas da Copa do Brasil Felipe Machado é outro atleta que vem numa sequência grande de partidas pode ser sacado para a entrada quem sabe do Alisson foi muito bem no segundo tempo essas definições não foram feitas pelo Pepa ele vai aguardar a resposta física dos atletas e amanhã provavelmente vai ter essa resposta na definição dos homens e a última disputa é no comando de ataque entre Henrique Dourado e Gilberto os dois estão relacionados Dourado fez o primeiro gol da vitória contra o América o Gilberto foi o primeiro a descansar nessa maratona de jogos está ok, conseguiu descansar no final de semana e por ter feito os dois gols a tendência é que volte ao time titular são algumas dúvidas a sequência é pesada o mês de maio é muito pesado e a questão física vai impactar diretamente na escolha dos titulares treinamento encerrado hoje pela manhã os jogadores já embarcam na sequência para Porto Alegre onde enfrentarão o Grêmio amanhã essas as informações do Cruzeiro nesta terça-feira de Belo Horizonte Rafael Mendonça para o Labras TV Boletim do Cruzeiro Oferecimento Barulho Centro Automotivo e Laboratório Santa Cecília